A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Blogueira agora. Deve ter dois seguidores aí. Vamos trabalhar, querido. Hoje é o meu casamento. É? É. A vida acabou, né? O que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca. Eu quero casar com comunhão total de senha. Eu tenho direito à minha privacidade, à minha liberdade individual. O nosso casamento acabou. Como é que pode um negócio desse? Depois de tudo, cara. Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Que que é isso? É você, Dayana. Bombeirona sinistra. Wakanda poleva. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Agora eu tô soltando e ninguém vai me segurar. Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento. Tu viu a hashtag aqui? Hashtag festa de divórcio. Estou indo para a minha festa. Tô convidando todo mundo aí comigo pra gente arrumar um carro. Deus une. Mas quando ele vê que deu ruim, ele também separa. Amém. 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 Eu já quero que é pipa solta como Dayana. Pipa solta. O que é isso? Melissa. Convidou sua ex-noiva pro nosso casamento. Se eu soubesse, eu teria convidado o Marcones. Tu não tem mais o que fazer, não? Apagar um fogo aí, salvar um gato. O fogo que eu vim apagar aqui é outro. Isso é que é homem. É o quê? Vamos brincar de eu nunca. Eu nunca usei uma roupa íntima da minha namorada. É assim, brincadeira? Fila anda, a vida é curta e o Tinder tá aí bombando. Você é a mulher da minha vida, minha anjinha. Você é nutudo. Olha nos meus olhos, amor. Puta que pariu. Eu achava que eu fosse terminar minha vida com ele, amiga. Ele velhinho, babando. Mas isso ele faz de vez em quando.